Carleandro Divulgações A chuva que demora Tenho que ir embora Quando abrir esta carta Você vai saber Amor, não chora Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu levo é coragem E a dor da saudade Seca, malvada Eu só queria a riqueza De ter sobremesa O pouco que plantei Como colher na cidade A dignidade que eu tanto sonhei A solidão é a seca no chão Que só faz dos meus olhos chover Meu coração De luar, de sertão Quero um dia voltar pra você Aô, paixão! Aô, paixão! Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu levo é coragem E a dor da saudade Seca, seca, malvada Eu só queria a riqueza De ter sobremesa O fogo que plantei O fogo que plantei Vamos colher na cidade A dignidade que eu tanto sonhei A solidão é a seca no chão Que só faz dos meus olhos chover Meu coração de luar, de sertão Quero um dia voltar pra você A chuva que demora A chuva que demora A chuva que demora E a dor da saudade